Música Discurso de deputado Nicolas Ferreira na Câmara Ele quer lacrar, né, que é uma expressão dos últimos tempos Mas se a gente não fala também, a gente fica numa situação difícil Se ele quer lacrar, nós somos obrigados a falar e ele vai ficar mais conhecido Se nós não falamos, de certa forma, estamos sendo condescendentes com atitudes que ferem Não por ordem de importância, o decoro parlamentar, a grave situação das mulheres do Brasil Feminicídios, casos de estupro, diferenciação social, diferenciação salarial Tudo que ontem também a CNN apresentou no decorrer da programação A clara desigualdade entre homens e mulheres no Brasil É inaceitável, evidentemente, a atitude do deputado No máximo, eu creio que o Arthur Lira é presidente da Câmara E a mesa diretora vai fazer uma advertência por escrito Não vai ter suspensão, muito menos cassação do deputado Agora, ele representa uma parte do eleitorado Ele foi o deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais Saber que Minas Gerais já teve parlamentares como, por exemplo, como deputado federal Já teve Tancredo Neves, entre outros, já teve Milton Campos Já teve figuras tão importantes da antiga UDN Do antigo PSD mineiro, o PSD do passado Do PTB Santiago Dantas e agora tem esse rapaz Agora, ele tem de ser devidamente punido Eu acho que tem de ir até o fim, até o Conselho de Ética Dificilmente o Conselho de Ética o punirá Mas acho que tem de ser um exemplo É inaceitável atitudes como essa Agora, infelizmente, uma parte do eleitorado brasileiro Pensa como ele É uma parte, creio, torço ao menos que seja minoritário Mas tem uma parte do eleitorado brasileiro Que ainda não entrou no século XXI Nem no XX, está no século XIX Bolsonaro é aconselhado a devolver joias A sugestão para que ele permaneça nos Estados Unidos Ele fica como uma espécie de foragido light Ele não é foragido mesmo, mas tem medo de retornar ao Brasil Então, uma espécie de conceito novo, jurídico Uma sugestão de foragido light Ele é foragido, mas não é mesmo Mas não quer retornar ao Brasil Isso é algo vergonhoso na história do Brasil republicano Isso nunca ocorreu O presidente termina seu mandato Vai para o exterior Quase como se fosse um refugiado político Fugindo da justiça de seu país Porque, no fundo, a questão vai terminar onde tudo isso? Na justiça Vai ser necessário investigar Tintim por tintim tudo o que ocorreu Todas as versões que ele apresentou até agora Todas foram mentirosas Os fatos que se contrapuseram às versões E o que vale é o fato O fato verdadeiro As versões eram inverdades Todas elas, inclusive da senhora Michele Bolsonaro As gravações de televisão Inclusive do aeroporto de Congonhas Do vídeo Da chegada do sargento A tentativa de carteirada junto ao funcionário da Receita Federal E você bem ressaltou Agiu de forma republicana Daí a importância do concurso público E da estabilidade do funcionário público Senão ele seria demitido No minuto seguinte Se ele dissesse não E não é porque tem a garantia Do emprego E agiu de forma absolutamente correta Então a questão que se coloca Veja assim O Bolsonaro como uma espécie de grande eleitor Para 2026 Ou ele ou a mulher E hoje Em 2023 O problema dele é se ele vai voltar ao Brasil E ser preso Então E quanto mais tempo ele demore E nova versão ele vai apresentar E novos fatos vão aparecer Pode registrar Isso é sobre a questão das joias Vai se agravar cada vez mais A sua situação Ou seja Como nós comentamos ontem Muitas vezes você tem uma série de grandes escândalos Que em termos de valores e de importância É muito maior E um outro escândalo Pequeno Entre aspas Que é o caso das joias Pode levar A retirá-lo efetivamente Como um protagonista político Aqui no Brasil Nas eleições de 2026 Lembra Mais ou menos o caso Richard Nixon Que eu disse Lá do caso Eleito em 72 Com a maior votação Proporcional Proporcional do século 20 Massacrou o candidato democrata George McGovern Dois anos depois Ele acaba sendo obrigado a renunciar Se não seria empechado a presidente E lembrar que o vice do Nixon Tinha renunciado antes Então a Câmara dos Representantes Elegeu indiretamente O vice-presidente da República Gerald Ford Que acaba assumindo a presidência Sem ter sido eleito diretamente Ou pelo colégio eleitoral Pelo povo americano E governa até 76 Então a história Por isso que é interessante a história Ela é surpreendente Agora Todas as versões apresentadas Por Jair Bolsonaro São mentirosas A impressão que dá É que ele não saiu do Rio de Janeiro Daquelas amizades Tão perigosas Usando um livro do século XVIII As ligações perigosas Com o ex-capitão Adriano Que morreu na Bahia Que nós sabemos como Sempre ele vivendo Naquele ambiente Que o ministro Gilmar Mendes Chamou Acho que com um novo conceito sociológico Antigamente o homem cordial Do Sérgio Buarque de Holanda Agora tem a gente do porão Que é o conceito do ministro Gilmar Mendes É gente do porão que faz isso Não é republicano Não são pessoas Como diria o Fernando Ferrari Velho deputado falecido Gaúcho Que tem mãos limpas Falta de recursos Para a reforma agrária Bem É uma falácia dizer que você não come eucalipto A gente não come borracha também E nós temos tantas plantações Inclusive aqui no estado de São Paulo Da produção de látex Então isso é uma falácia do MST Não é por aí A discussão O ministro Do desenvolvimento agrário Disse que o orçamento Ele tem cerca de 2 milhões de reais A área De acordo com a Suzano E de acordo com o que foi levantado Custa 200 milhões Então temos uma pequena diferença De 198 milhões de reais Então vamos pensar economicamente Sem ser grandes gênios Não somos o Keynes aqui O Ricardo O Adam Smith Não Vamos pensar o seguinte O governo de alguma forma Vai alocar esses recursos De algum outro lugar E vai colocar Pagar a Suzano 200 milhões de reais Para instalar as famílias Vai ter um custo Não é da noite para o dia Que você instala Um número X de famílias Precisa de equipamentos Incentivos Fertilizantes A produção Também não vai ocorrer Da noite para o dia A pergunta é Vale esse investimento agora? E por que eu estou querendo dizer isso? O MST foi criado em 1900 1984 Se eu não estiver enganado Se eu não me engano foi em 1984 Em 1984 Eu não tenho exatamente aqui o número De toneladas de grãos Mas eu acho que o Brasil Era em torno de 60 A 70 milhões de toneladas Aproximadamente Hoje Estima-se em 2023 Se eu não estiver errado Também Cerca até de 300 milhões Estão falando Outro dia nós falamos Nesse número aqui Ou seja Quase que 5 vezes O que produzia na época Que foi criado o MST Então o MST Foi criado numa conjuntura Em que a questão Da produção de gêneros alimentícios Especialmente para abastecer Os grandes centros urbanos Era uma questão importante Era uma questão muito importante Havia a tal carestia Que hoje ninguém Nem conhece mais essa palavra Que era a ausência De produtos básicos Hoje Nós temos abundância Desses produtos básicos A questão que se coloca Política agora Primeiro foi econômica É que o MST Ou fazer esse tipo de ação Como nós vimos Isola ainda mais O político O governo Lula No Congresso Nacional Nós vimos que a bancada Ruralista Vamos chamar assim Ela é muito poderosa Ela tem quase A maioria dos parlamentares Da Câmara dos Deputados E a maioria dos parlamentares Do Senado Terceiro Esse é um governo Politicamente frágil Nós estamos vendo Nos primeiros Dois meses e meio Aproximadamente Que é um governo frágil Ele não colocou As questões vitais Para votar Então o que serve o MST Em termos políticos Eu estou falando Bem instrumental Para o governo Nada Ele só queria problemas Em termos econômicos Eles têm algum significado Econômico hoje Para a produção De alimentos Tão significativa Como poderia ter Nos anos 80 Não Por que ficar Portanto Com essa aliança ideológica É necessário Ter coragem O Partido Social Democrata Alemão No final dos anos 1950 Abandonou o marxismo E falou Chega de revolução O nosso caminho São as eleições E aí venceu As eleições municipais Venceu Foi o primeiro Chanceler Depois Vili Brant E assim por diante Na antiga Alemanha Ocidental É preciso que o PT Diga Eu sei que não é fácil É uma disputa ideológica Até dentro do partido Uma espécie De adeus MST Senão vai viver Uma situação Semelhante ao filme Adeus Lenin Que alguns de vocês Devem ter assistido Você começa a construir Uma situação Fictícia Para a mãe Que ficou doente Antes da queda Da Alemanha Oriental E ficou boa Com o fim Da Alemanha Oriental Não sabia E aí os filhos Ficam enganando Como se vivesse Naquela situação Antiga O PT vive Uma situação Semelhante O PT precisa Ter coragem De dizer o seguinte O MST Tem as suas cooperativas Continua com as suas cooperativas Que funcionam Etc Agora A reforma agrária Hoje Especialmente Nessa área Onde está A Suzano São terras produtivas Portanto Chega de apoiar A invasão Porque isso Dá um sinal Ao mercado De insegurança Jurídica De rasgar As leis E a constituição No momento Que o governo Está frágil Politicamente E nós dependemos Economicamente O Brasil Do agronegócio Adeus MST Vírgula Apoiando O que existe Já de cooperativas Agora Manter esse apoio Que o PT Tem ao MST É ruim Para o PT E para o Brasil Livro de Emicida É alvo de intolerância religiosa Eu trabalhei No ensino fundamental Médio E depois Décadas Na universidade Produzi material didático E sei da importância Desse tipo de trabalho Do Emicida Nós temos que lembrar Que o Brasil É um país mestiço E vocês não pensam Que isso Foi uma coisa fácil Desse reconhecimento A partir dos anos 1930 Quando você tem Toda uma literatura Produzida O Casa Grande Senzala Por exemplo Do Gilberto Freire É um dos clássicos Publicados em 1933 Mostrando que o Brasil Era um país mestiço Porque havia toda uma ideologia De branqueamento De branquear o Brasil Isso feito pelas elites Dirigentes Que inclusive Logo após a proclamação Da república Expulsaram os negros Do serviço diplomático brasileiro E havia muitos negros Do serviço diplomático Bem A partir dali Em tempos mais recentes Essa questão De você ter uma visão De amplitude De pluralidade As religiões De matriz africana São muitas E nós não vamos ter Status diferenciados Hinduísmo Cristianismo Budismo Islamismo As religiões De matriz africana Hoje você tem De ter uma visão plural E a escola Tem justamente Esse objetivo De garantir Essa pluralidade Esse tipo De interferência Dessa mãe É de absoluta Intolerância religiosa É muitas vezes Adesivos que eu vejo Aqui em carros Pelas ruas Que eu falo Puxa vida Se ele estivesse na China O que pensariam dele A gente tem que lembrar Que nós vemos no mundo O mundo não é o Brasil Nós temos uma mania Muito de olhar Para o próprio umbigo Achar que o mundo É só nós Não O mundo é um conjunto O cristianismo É uma das religiões Presentes no mundo Não é inclusive A majoritária Vale destacar Você tem outras Quem quiser ler O Mircea Eliade História das Ideias E das Crenças Religiosas Vários volumes Ao longo da história Pode entender Esse processo A mãe Ela tem o seu direito De professar A sua religião Transferir isso A sua família Agora, não De rasurar um livro Desqualificar Essa visão de mundo Que é uma das visões De mundo Que chegaram ao Brasil No trágico Tráfico negreiro Que começou no século XVI E foi até 1850 Que a lei Eusébio de Queiroz E quando milhões De africanos Foram trazidos À força Da África Para o Brasil Sem esquecer Que o Brasil Foi o último país Do mundo ocidental A abolir a escravidão PEC para regular militares Na política Eu acho que o momento É agora Vamos só relembrar Que durante o Segundo reinado 1840 1889 Dois terços Dos ministros Da guerra Que era o ministro Do exército E da armada Que era a marinha Eram civis Então havia Uma A presença Do militarismo Que era muito Muito forte No prata Não estava presente No império do Brasil Com a proclamação Da república Os dois primeiros Presidentes Como é sabido São militares E a república Naquela sexta-feira Naquele 15 de novembro Foi lá um golpe militar E como diz Aristides Lobo Ministro Depois de Eduardo da Fonseca O povo assistiu Bestializado A proclamação Da república Bem Célebre Publicado no Diário Popular De São Paulo No dia seguinte No dia 16 de novembro De 1889 Aqui de São Paulo Jornal que não existe mais Bem A partir de então Você tem uma participação Dos militares Na política intensa Os movimentos tenentistas Nos anos 20 A rebelião Do Forte Copacabana Em 1922 Rebelião aqui em São Paulo Em 1924 O segundo 5 de julho Quando a cidade Foi bombardeada Centenas de pessoas Morreram E depois em seguida A coluna Prestes Depois a revolução De 30 A revolução de 32 A tentativa de golpe Comunista De 35 O Estado Novo Em 37 Derrubada De Getúlio Em 45 E a lista Continua Não vou fazer A lista completa Em suma Você tem uma participação De militares Especialmente do exército Na política Fugindo das suas funções Constitucionais Eu acho que essa proposta Inicial E que tem de ter Uma boa discussão Séria Sem revanchismo Sem panfletarismo Barato É muito importante Se alguém tem vocação Para ser militar Tem de ser militar Se ele quer deixar De ser militar E ser candidato A um cargo político Não tem problema Ele abandona A carreira militar É candidato Vencedor ou não Ele fica como político E nunca mais Ele retorna As forças armadas A proposta Ela é muito boa E tem de ser discutida Serenamente Pela sociedade E o momento é agora Brasil voltará A exigir visto De turistas Eu acho que a atitude Tomada pelo governo Brasileiro Hoje Agora Foi correta É a questão Diplomática Da reciprocidade Se eles solicitam Os vistos Para brasileiros E brasileiras Que lá Querem adentrar O mesmo Se aplica Em relação A eles Querendo vir ao Brasil Na época É verdade Falavam que havia Um afluxo Fabuloso De turistas Desses países Ao Brasil Isso não ocorreu Pelo contrário Havia alguns Que destacavam Que pessoas Foragidas Até da justiça Desses países Poderiam entrar Com mais facilidade Aqui no Brasil Não sei se isso Ocorreu ou não Agora A questão Da reciprocidade É um princípio Diplomático Básico E você lembrou Uma célebre expressão Do Nelson Rodrigues Da questão Do complexo De vira-lata Lá de 1958 Quando da Copa De 1958 Que ele falou Que acabou O complexo De vira-lata Porque o Brasil Enfrentou E venceu Na Europa As grandes Seleções europeias E foi campeão E foi campeão E foi campeão Do mundo Eu acho Que é por aí Quer dizer Tem de ter reciprocidade Se eles não solicitam Nós também Não solicitamos Se eles solicitam Nós também solicitamos É assim que funciona A diplomacia De um país Da importância Que é o Brasil Lembrar que no Acre Também já teve Problemas terríveis Vamos lembrar Daquele deputado federal Lembra Da motosserra Que eliminava Seus adversários Com motosserra Em suma O Acre Acho que virou Estado em 1960 Foi uma área De disputa No passado No começo Do século XX Entre o Brasil Com a Bolívia Mas o que tinha lá Era a presença De brasileiros E não de bolivianos Depois do tratado De Petrópolis Com o Barão do Rio Branco O Acre acabou Sendo incorporado Ao Brasil E foi feito Um pagamento De urbanização E a construção De uma ferrovia Histórica Madeira Mamoré Que na prática Foi conhecida Como Ferrovia Do Diabo E nunca terminou Bem, a questão Que se coloca No fundo É do federalismo No Brasil Você transfere Recursos Do governo federal Para os governos estaduais E as dificuldades Que você tem De controle Se esses recursos Como você destacou São efetivamente Aplicados No caso em tela Na educação E na saúde Os mecanismos Nos estados São muito frágeis Porque muitas vezes São as mesmas famílias Que estão No tribunal De contas Na Assembleia Legislativa No poder judiciário E no poder executivo Através de casamentos E muitas vezes São capitanias Hereditárias Republicanas São as mesmas famílias Que estão Há décadas No poder E o dinheiro público Que é para servir A população pobre E os indicadores Sociais Do Acre São muito ruins Acaba sendo desviado Claro que nós Não estamos fazendo Pré-julgamento Em relação a essa Operação Em relação ao governador Mas os indícios Levantados Até o momento Pela Polícia Federal São gravíssimos O que é isso? Legenda Adriana Zanotto